Muito bem senhores, Mendes aqui e hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui na Central Dessa vez pra falar sobre os gift cards que a Microsoft está enviando para alguns usuários da Xbox Live Pra você que não sabe o que está acontecendo, a gente postou ontem um vídeo sobre o Spring Sale A mega promoção que está rolando na Xbox Live com até 70% de desconto em vários jogos Então se você ainda não fez a compra, está pensando em comprar um jogo, estava com o jogo na cabeça Dá uma olhada que provavelmente ele está em promoção Afinal são mais de 200, são mais de, perdão, são mais de 600 jogos, são até 600 jogos, eu acho mais de 600 jogos na verdade Em promoção no Spring Sale e até 70% de desconto Então corre e assiste o vídeo que a gente postou ontem Ontem, ontem não, hoje mais cedo na verdade, estou fazendo confusão Hoje mais cedo é sobre a promoção, a gente dá uma olhada lá nos principais jogos, alguns destaques Obviamente não olhamos todos porque são 600 jogos Enfim, uma galera começou a receber um cartão presente de 50 reais do nada da Microsoft Segundo eles, a Microsoft enviou esse cartão através do aplicativo do Xbox de celular Então não está chegando no Xbox galera, está chegando pelo aplicativo do Xbox no celular Aquele aplicativo do Xbox que você baixa, tem como ver mensagem e tudo mais Então, está chegando nesse aplicativo Então se você tem um aplicativo aí, não dê uma olhada ainda nas suas mensagens lá dentro do aplicativo Dá uma olhada que pode ser que você tenha recebido lá o gift card da Microsoft Só que você ainda não viu Então olha lá meu querido, olha lá e conta pra gente aqui nos comentários Ainda não sabemos, não tem como saber qual critério eles estão utilizando para enviar esses gift cards Acontece que obviamente, como tem muitos usuários na Xbox Live Pode ser que comece a enviar agora Pode ser que para você chegue amanhã, para o seu amiguinho chegue depois da manhã Enfim, pode ser que você nem vai receber Pode ser que você receba Então tem que esperar para ver, tá bom? Não tem como a gente saber Ah, o que eu tenho que fazer para ganhar? Não existe isso, tá galera? Se começar a aparecer na internet aí, ah, vai ali e faz não sei o que para você ganhar Cuidado que isso daí é golpe Não tem isso ainda, tá bom? Esse vídeo é mais para informar vocês para dar uma olhada no aplicativo E baixar o aplicativo do Xbox no seu smartphone Tem para Android e iOS Então baixa aí no seu celular Deixa ele aí, coloca lá Xbox na Play Store ou na Apple Store, né? Que você vai conseguir achar o aplicativo do Xbox O primeiro que tiver lá, você baixa, instala Abre as mensagens, dá uma olhada para ver se a Microsoft não mandou Caso não tenha mandado ainda, fica aguardando Porque provavelmente vai aparecer para você 50 conto, 50 reais para você gastar Nessa promoção de Spring Sale da Microsoft Que tem mais de 600 jogos em promoção Então não dê bobeira, fica de olho Baixa o aplicativo Porque se você não baixar, meu querido Você pode correr o risco de não ganhar O que dá para tirar disso, né? Igual eu disse aqui Não tem muito o que fazer para ganhar Mas a galera que ganhou Inclusive aqui na Central A gente teve, tivemos alguns membros que ganharam Disseram que ganharam e receberam um código Através do aplicativo No Xbox a mensagem não aparecia Aparecia só no aplicativo do Xbox para smartphone Enfim Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Antes de terminar o vídeo Eu agradeço aos nossos membros Que apoiam financeiramente o canal Através da aba Seja Membro aí embaixo Se você ainda não é membro Clica aí embaixo Porque eu vou colocar o seu nome aqui Em todo o final de vídeo E também te agradecer Você virando membro Ultimate aqui do canal Você apoia a gente financeiramente Concorre a vários sorteios E tem diversas legalias Então clica aí no Seja Membro Para ver Enfim O Anderson Santana de Mello Apoia a gente Nosso muito obrigado a ele O Paulo Hadouken O Hadouken Alô Hadouken Um salve para você Muito obrigado pelo apoio E o Herman Toledo Também apoia a gente Então Vamos deixando esses salvos aí Para esses membros Ultimate Espero que vocês também Possam se tornar Membro Ultimate aqui do canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui